De repente, você olha para o lado e se vê dentro de um pote de vidro. Hoje eu vou falar sobre o clássico Arredoma de Vidro, o único romance da grande poeta americana Sylvia Plath. Vamos? Ano 50. Esther Greenwood, uma bolsista brilhante de uma grande universidade americana, ganha mais uma condecoração pelas suas notas A. Esther ganha um estágio em Nova York, em uma revista de moda e comportamento. Ela recebe um banho de loja e a oportunidade de se destacar como escritora, poeta e jornalista. É quando ela conhece Doreen, uma outra vencedora do concurso, que revela para Esther a face decadente de todo aquele glamour. Esther para de se interessar pelo estágio e resolve viver intensamente a noite de Nova York. Irônica, com uma narrativa cristalina e imagens poderosas, Sylvia Plath mostra como aos poucos de Esther, que também é um pouco Sylvia, se perdeu em meio às angústias e às altas expectativas que tinha sobre a profissão e o amor. A última noite de Esther, em Nova York, é também a última noite em que ela, depois de jogar todas as roupas do armário pela janela, consegue dormir. Ela volta para casa com uma roupa emprestada e marcada por uma decepção profunda que só se adensa. Sylvia Plath é conhecida por escrever poemas extremamente íntimos, pautados na sua própria vida. Nesse romance, as coisas não são diferentes e o livro é conhecido por ter feito com que a autora revivesse um dos momentos mais tristes da sua história. Sofrendo de profunda depressão, em 1953, depois de fazer um estágio em uma revista de moda em Nova York, Sylvia fica há dias desaparecida depois de tentar se matar com pílulas de dormir. Um romance pesado e revelador que mostra o quanto a vida é frágil e o quanto a juventude é uma época passageira, mas sofrida. O livro foi escrito e publicado em 1963, dez anos depois dessa experiência vivida por Sylvia e um pouco antes da revolução sexual. No mesmo ano de publicação do livro, a autora tirou a própria vida. Esse fato foi o que fez com que eu me distanciasse muito dessa leitura. Quando eu tinha 16, 17 anos, eu lia muito os poemas dessa autora e eu me deparei com o seguinte trecho da Redoma de Vidro. Eu vi a minha vida se ramificando à minha frente como a figueira verde daquele conto. Da ponta de cada galho, como um enorme figo púrpura, um futuro maravilhoso acenava e cintilava. Um desses figos era um lar feliz com marido e filhos, outro era uma poeta famosa, outro uma professora brilhante, outro era a EG, a fantástica editora, outro era feito de viagens à Europa, África e América do Sul, outro era Constantino e Sócrates e Átila e um monte de amantes com nomes estranhos e profissões excêntricas. Outro era uma campeã olímpica de remo e acima desses figos havia muitos outros que eu não conseguia enxergar. Me vi sentada embaixo da árvore morrendo de fome, simplesmente porque não conseguia decidir com qual figo eu ficaria. Eu queria todos eles, mas escolher um significava perder todo o resto. Enquanto eu ficava ali sentada, incapaz de tomar uma decisão, os figos começaram a encolher e ficar pretos e um por um desabaram no chão aos meus pés. Eu tive medo de ler esse livro e que bom que eu não achei ele em nenhum lugar. No fundo eu estou feliz de ter lido ele só agora, quando eu estou bem mais tranquila com relação a várias das questões que o livro traz. Esse livro foi reeditado há pouco tempo pelo selo Biblioteca Azul da Editora Globo, com a tradução excelente do Chico Matoso, que trouxe toda a poesia de Silvia para o texto. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e usem ela com muito cuidado. E aí, vocês já leram esse livro? O que vocês acharam? Deixem seus comentários e não esquece de se inscrever no canal e curtir o vídeo. A gente também está em outras redes sociais, como o Instagram, o Facebook e o Snapchat. A gente vê tudo lá. Um beijo!